Saudações a todos, sou Marcos Ariano Babaloi Calgondar, e este é o canal do YouTube associado ao blog, o blog tem textos, textos escritos, blog tradicional, www.orubilatracipar.com.br Então, nesse vídeo eu vou abordar, começar a abordar um assunto complicado nesta religião, que é o tema de Ori, fala-se muita coisa sobre Ori, é um assunto bem complexo, vocês vão entender porquê. Aí eu vou fazer alguns vídeos falando sobre isso aí em pedacinhos, não dá para falar tudo junto, porque senão fica muito confuso. E eu vou tentar quebrar o assunto em pedaços. Então, nesse vídeo aqui, eu estou fazendo uma longa introdução, é para falar sobre a questão de Ori e predestinação. Então, esse é o título principal, mas vocês vão ver quando eu vou abordar, eu vou começar a falar basicamente sobre a origem de... Como Ori nasce, né? Porque está ligado a essa questão da predestinação. Então, como Ori nasce na nossa vida, de acordo com o que está em Fá. Lembra sempre, eu só falo aqui as coisas que estão em Fá, tá bom? Se você quer ouvir sobre esse tema, continue, se não, tem outros vídeos no canal para você assistir. Bom, quem ficou, vamos lá o tema, né? Vou tentar falar aqui com calma, né? Com calma. Então, primeiro sobre a complexidade. Por que que esteemoria é complexo, né? Cara, eu não sei, mas normalmente de fato é complexo. Eu acho que tem muita... tem... tem muito pouca informação, tem muita criatividade. E como tem algumas coisas... e as pessoas gostam muito dessa parte criativa, né? De explorar, criar interpretações, atrair as pessoas. O assunto é importante, porque tem vários pontos, mas, assim, existe muita geração de espuma em torno disso. O entendimento que eu vou falar aqui para vocês sobre Ori, ele começou, né? Quando eu participei do candomblé, aí lá a gente entende a importância, entende os ritos, a liturgia. Mas eu só fui entender, de fato, essa coisa toda. Esse entendimento que eu construí agora, que eu estou falando, é o entendimento que eu encontrei em Fá. Encontrei nos versos. Então, o que eu estou falando aqui, sempre digo isso, olha só. Tudo que eu falo aqui é a minha interpretação, a minha hemenêutica, a minha análise sobre o que eu encontrei em Fá. Então, existiam em Fá, existiam os versos. Eu já fiz vídeo mostrando aqui os versos, as fontes que eu uso e tal. Aí eu não uso tratado cubano, uso o pataqui, porque ele não sabe nada de nada. Aí eu uso os versos, as melhores fontes que eu tenho, os versos nigerianos, né? Yorubá, e as melhores fontes que eu tenho, para ver, e às vezes não é um verso, mas às vezes é uma pessoa que leu aquilo e também tem uma interpretação, ou tem uma informação adicional. Porque lembra que tem muito assunto teológico que tem o que está no verso e tem também a tradição oral em volta daquilo ali. Isso é importante. Não é só, eu já expliquei isso outras vezes, não é só nessa religião. No judaísmo também tem muito disso. Eles têm lá o que está na Bíblia, no cânone, né? Está no cânone. E tem a tradição oral. A tradição oral é aquilo que não está escrito. Aqui nessa religião, o pessoal diz que tradição oral é tudo. Ah, porque essa religião é tradição oral. Não, não é bem isso. Existe o cânone também, que são os versos de Fá, onde estão lá, em princípio onde estão as histórias, que dão a base da religião, que documentam o que acontece, a gente pode entender. Mas, também existe a tradição oral em volta que pode adicionar informações aqui a esse traço aqui. No judaísmo, é bem clássico isso, está certo? É muito clássico. Tem uma tradição oral bastante extensa que explica coisas que estão nos cânone e vice-versa, né? Então, assim, está lá. Ou explica o cânone que se baseia naquilo e tal. Então, eles têm uma riqueza disso. Isso aqui é a mesma coisa, gente. Assim, o formato, eu sempre falo, as religiões são muito parecidas. Em relação ao judaísmo, o Ifá também é muito parecido nesse aspecto. Porque a gente tem uma escritura, um cânone, é verdade, muito mal escrito, muito recomendado no nosso caso, no caso de Ifá, mas tem. Tem. E uma tradição oral, que é essas informações adicionais. Eu já falei isso duas vezes para eles entenderem o seguinte. Os judaísmo, de fato, não desenvolveram uma língua escrita. Isso foi um problema para eles, uma merda. Mas não significa que aí tudo virou oralidade. Mas isso não confunda isso, o fato de você ter um cânone que é transmitido por oralidade com a questão da tradição oral, entendeu? Que é uma coisa que está em paralelo ao cânone. Eu espero que tenha entendido esse conceito. Você tem o cânone, as histórias, sejam elas escritas ou transmitidas oralmente, são histórias pré-definidas. E a tradição oral é o que fica em volta disso, com histórias tradicionais, interpretações tradicionais, conhecimentos tradicionais que foram parte da cultura deles, do povo. Entendeu? Eu estou aqui coçando porque essa época de inverno é bem complicada. Já foi menos complicada para mim, agora está mais. Dá uma alergia, começa a espirrar. Estava espirrando a besta antes de fazer o vídeo. Bom, enfim. Vamos continuar no vídeo aqui, deixa eu nos espirro para depois. Então, eu falei dessa história. Então, o Ori está nesse contexto. Então, eu fiz tudo aqui para falar, porque eu estou falando que está em Faro, né? Então, e essa questão da predestinação é muito importante, porque muita gente associa Ori a um destino predestinado. Eu já vi pessoas estudiosas da religião, especialistas, e estavam falando assim, Tipo assim, fiz um comentário, uma pessoa fez assim, Ah, eu não gosto de Faro porque ele disse que a gente tem um destino prefixado. Aí eu respondi para ele, olha, eu não vejo dessa maneira, eu acho que Faro tem um termo prefixado. Mas já vi Babaloso também que confirma, não, o seu destino é predestinado. Então, eu vou aqui abordar essa ponta e explicar qual é a parte predestinada e qual é a parte não predestinada, né? Lembrando, não, não vou misturar ainda os católicos, então vamos lá. Então vamos lá, como é que sujuri, então a história é, como é que sujuri na nossa vida, né? Onde aparece a origem de ouvir, né? Agora eu vou começar o vídeo, né? Você vê como o assunto é complicado, eu estou aqui há seis minutos e meio, sete minutos falando de nada para começar o assunto de ouvir, né? Para começar o assunto de ouvir. Mas como é que ele surge? Surge na seguinte, bom, aí de mais uma vez, isso aqui é baseado em versos, fazer as histórias e mitos com as minhas interpretações para juntar os fatos e fazer essa visão para vocês, tá? Beleza? Então, como é que ele surge? Ele surge o seguinte, porque a nossa vida, segundo Infá, a nossa vida é um projeto planejado. Por isso que as pessoas podem confundir isso com predestinação, né? De fato, Infá diz o seguinte, que a gente está lá no Orum e vem vivendo aí. Aí somos uma alma lá no Orum. Aí o que acontece? A gente vai a Deus, a gente planeja em qual é a nossa vida, ah, eu quero nascer de novo. Lembrando, que eu já falei, lembrando que a opção de nascer, como está lá em Infá, não é um castigo de Deus, não é uma obrigação. Você faz a opção de querer nascer. Então, assim, viver a vida que a gente está aqui, essa nossa vida, foi uma opção nossa. Nós não fomos jogados aqui. Essa visão de fato é diferente de outras religiões. Nós não estamos aqui sendo punidos por nada. Esse não é um processo de expiação. Não estamos aqui para sofrer. Nós nascemos e por opção. Então, a gente faz um projeto. Olha, eu vou nascer. E aí, por informações adicionais, a Infá diz esse contexto de planejamento. Mas também está a Infá, até mesmo, até mesmo eu já ouvi de outras pessoas, que existem pessoas que nascem sem planejamento. Apesar de a vida ser uma coisa planejada, e para você ter uma vida bem, com um bom rumo, ou bem sucedida, ou bem organizada, você tem que ter ido antes lá e planejado ela. Existe uma série de preparações que eu vou falar sobre esse outro aspecto no outro vídeo. Tem pessoas que não. Ah, eu vou nascer por nascer. Então, Infá tem as duas visões. Você planeja ou você não planeja. Então, é possível não planejar. Eu estou falando aqui do contexto do planejamento. Aí você planeja a sua vida. Ao planejar a sua vida, você vai a Deus. Na realidade, você tem os outros preparativos antes de ir a Deus. Mas não será o tópico desse assunto aqui. O que é importante é que você vai a Deus. Ó Deus, você vai falar com Ele pessoalmente. Isso é uma coisa importante. De acordo com a Infá, você se encontra conosco. Então, a gente, nós, você, nós fomos a Deus, falamos com Ele lá. E pedimos a Deus, olha Deus, eu quero nascer de novo, porque eu pretendo fazer isso, a minha vida será assim, eu quero realizar isso dessa maneira, quero viver tantos anos, não sei o quê. Então, você faz um planejamento da sua vida junto a Deus. E só depois de que você vai a Deus, que Deus lhe concede a vida que você pediu, é que você vai poder renascer. Então, de acordo com essa história de Fáron, não tem como você chegar lá, estou ouvindo a terra lá, vou amanhã para lá. Não, olha só, não é assim. O nascimento aqui é uma coisa que você tem que passar por Deus para Ele dar autorização para você nascer. Então, não tem, né? Lembra, tem a separação ouro no Aê? Então, não tem, de acordo com esse modelo, essa coisa de Espírituzinhos, que sem nenhuma autorização, vão do ouro no Aê para ficar aqui perturbando ninguém. Não tem Espírituzinho que ficam lá, ah, aquele cara está me atrapalhando, estou com saudade dele. Porque essa visão, que você deixou uma família lá no Aê, não existe. Isso é uma coisa importante, porque tem muita gente que fica explorando o assunto abicu, o assunto ebe-urum, dizendo isso. Não, mais uma vez, eu já comentei em outros vídeos que eu falo sobre ebe-urum, isso é uma bobagem absurda. Eu quero dizer o seguinte, dizer que a gente deixou uma família no urum, que tem nossa esposa, nosso esposo, que estão lá, cheios de saudade da gente, por isso eles ficam atrapalhando da nossa vida aqui. Ou que a nossa esposa tem ciúme da gente e não deixa a gente se relacionar com ninguém aqui. Ou que deixamos filhos. Esta visão, essa interpretação que passam para vocês de ebe-urum, é completamente alucinada. Ela é idiota. Porque não é baseada em nada, é baseada só. Ou na burrice, está certo? Ou no mau caratismo de querer criar problemas para se propor resolver. E criar uma causa espiritual superior à qual você não consegue interferir. Ah, então é isso tudo que eu faço, está dando errado, porque a minha esposa do urum está me atrapalhando, meu esposo, meus filhos estão me atrapalhando, meus amigos estão me atrapalhando. Entenda esse mecanismo. A pessoa estabelece uma causa supernatural que está fora do seu controle. E diz, não, 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 mas eu tenho a solução para isso. São os piores mascates que existem, são as pessoas que vêm com essa visão. E essa visão nasceu lá dos nigerianos, dos mau caráter lá. Está cheio lá. Nigeria é o país dos enganadores. Então, voltando ao ponto aqui. Então, é isso. Então, você vai pedir. Então, essa aqui, eu estou fazendo o vídeo direitinho para a pessoa entender. Então, o primeiro ponto é isso. Você vai a Deus para nascer. Aí você vai a Deus. Você pede o seu destino. O que acontece neste momento? Deus concede o destino a você. E para te ajudar. Ele vai lhe dar o quê? O axé dele. Ele vai dizer o seguinte. Baseado nesse objetivo que você quer da vida. Deus é muito inteligente, muito esperto. E gosta muito da gente. Ele diz o seguinte. Olha, eu vou lhe dar algumas virtudes. Se eu achar. Então, você recebe de Deus virtudes pessoais, espirituais. Mas, para você poder realizar aquela sua vida que você planejou. Então, você vem com habilidades para aquela sua vida. São as ferramentas para aquele destino que você combinou. E junto dessa habilidade do axé que ele lhe dá, dessa centelha que ele vai dar para você. O axé é uma centelhazinha que Deus bota dentro de todos os seres humanos. Então, todos os seres humanos têm uma semente de Deus. Lá tem um axé de Deus. E isso está em outras religiões. O judaísmo tem isso. Ele vai designar também para você. Vai associar você a um orixá. E isso significa que você vai ganhar no seu ori. E também no seu... Principalmente no seu ori, né? Eu vou chegar no ori daqui a pouquinho. Elementos que vão te ligar a esse orixá. E por que esse orixá foi escolhido? Aí tem vários aspectos. O aspecto mais importante que tem em face é que o orixá é escolhido porque é aquele orixá, aquela emanação de Deus. Lembra que o orixá é uma emanação de Deus. O orixá é Deus. Olha só, gente. O orixá é Deus. Aquela emanação de Deus é especializada em determinadas coisas. E sem aquela coisa do... Quando eu falo especializado, né? São aspectos... Os orixás têm aspectos muito comuns e aspectos um pouquinho diferentes. Então Deus lhe dá um orixá porque ele vai lhe dar características que serão importantes para aquela missão que você escolheu. Às vezes você ganha até mais do que uma relação com orixá porque tem a ver com a sua família ou aquela coisa da sua família serve para ser a sua missão. É uma coisa comum que não vale a pena explorar aqui nesse momento. Mas, sim, você vai ganhar um orixá. E essa escolha do orixá está ligada ao seu destino. Quando eu digo destino, é aos seus objetivos de vida. Eu lembro que quando eu falo destino aqui, está sempre associado a objetivos de vida, objetivo de vida, objetivo de vida. Está em Albará. Está certo? Tem sempre os odus assim. As nossas metas de objetivo estão em Albará. Por isso que as pessoas no Candomblé dizem o seguinte, não, ori responde Albará. Não é isso? Eles não estão errados. Eles não estão errados. Albará é um dos odus mais associados ao orixá no Candomblé do Jogo de Búso. Isso está errado? Não. Isso está errado. Porque Albará, de acordo com o Nifá, é um odu que estabelece as suas metas, os objetivos. Ele está ligado a objetivos. Você ter objetivos e procurar eles. Aí com outras características. Mas, verdade, não tem todo sentido ele falar em Albará, no Jogo de Búso. Por quê? Porque você está definindo o seu objetivo. Então, olha só, você foi a Deus, estabeleceu seus objetivos, que é o que a gente chama de destino. Deus lhe dá o instrumento, a chazinha dele, vai lhe dar o orixá que tem a ver com o seu destino. E vai lhe associar também para lhe ajudar um ser, que a gente chama, vou traduzir aqui como um anjo da guarda, mas tem outras pessoas que chamam de um ori. Porque lembra, ori é um nome que é usado em muita coisa. Ori, na língua orubá, é tudo que é alto. A cabeça é ori, é. Olha só, a cabeça é ori. Mas tudo que é coisa que é alto, o topo de qualquer coisa, também é ori. Então, uma montanha tem ori. Uma árvore tem ori. Ah, então a árvore tem ori. Não, ori é a palavra que diz o topo. Então, ori é no ará, no corpo, ori é essa parte daqui, que está no alto. E aí eles consideram que é a parte mais importante. Então, essa é a palavra usada para muita coisa. Uma das coisas que eles usam, que é o anjo da guarda, essa divindade pessoal que Deus lhe dá, que é diferente do orixá, também muita gente chama de ori. Então, quando você fala ori, começa uma confusão danada. Mas, vamos lá. Esse conjunto de coisa, que é o axé que recebeu, o axé que recebeu, esses instrumentos, que são os instrumentos para você poder realizar os objetivos que você traçou, aí junta isso. Outros componentes que você vai lá nos mercados para buscar o caráter, personalidade, essas coisas todas, eu vou falar, em outro vídeo que eu vou falar sobre essa questão da composição pré, de você adquirir, porque o fato, eu tenho que adiantar um pedaço aí, o fato é o seguinte, que existe uma construção de um personagem, antes de você nascer, você é uma alma meio, sem, sem muita característica. Aí quando você vem para o ar, aí você constrói o personagem. Então, essa pessoa complexa que tem aqui, que diferencia um do outro, essas coisas acontecem aqui, e é o que torna, possivelmente, agora minha visão, minha interpretação, a coisa de viver no ar tão interessante. Você vira aqui, você compõe um personagem. Esse personagem que você é hoje, você compôs. Está certo? E aí, antes tem a... Depois de Deus, você ainda vai a outros dois lugares, que lá em Fire, ele chama de mercado, onde você vai buscar características pessoais que vão compor esse personagem. Está certo? Então, o seu caráter, a sua personalidade, eles vão lá nos mercados. Eu vou pegar os nomes dos mercados. Então, peguei. O mercado de Dor e Odibu Mecum. São dois nomes famosos, os versos de fato. Então, o Odibu Mecum, é onde você vai pegar o caráter. Então, o caráter, a sua... Mais ligado à personalidade, à forma como você comporta, esse ser que você vai ser, você escolhe lá no mercado, ou seja, é uma coisa que você escolhe no mercado de Odibu Mecum e vai compor esse Ori. Então, o que é Ori? Agora eu estou explicando. Essa junção, eu tenho que falar agora desse significado, senão eu vou ficar confuso. Essa junção, dessas coisas todas, que eu estou falando, se transforma no Ori. Que Ori? Essa composição espiritual, metafísica, no qual estão essas coisas que você vai incorporando a você que vão gerar esse personagem que você está aqui. Entendeu? Então, Ori é como se fosse uma cabaça espiritual. Eu lembro que se fosse uma cabaça, eu disse muita coisa. Ori é essa cabaça espiritual onde você vai estar reunindo essas coisas todas. E aí tem um outro mercado, o mercado de dor, onde entra um personagem importante, muito importante, que é um desses elementos que compõem essa preparação para a vinda, onde tem o ajalá. Então, no mercado de dor, o ajalá, você vai fazer a junção desse pacote de coisas ao seu corpo físico. Porque o corpo físico, quem vai montar é o xalá. Aí tem interpretações erradas, a gente que não sabe ler o Yorubá, não sabe ler a igreja, nem ler o Yorubá, que diz que os corpos de ajalá não têm cabeça. Então, Luiz Marias até me teve uma conversa uma vez, a gente conversando, e ele falou que está errado isso, e é verdade, ele mostrou lá no verso, ajalá não cria corpo sem cabeça, tem cabeça física, não é mal. Mas, a cabeça espiritual, o Ori, que na verdade não vou falar de cabeça, porque no corpo, o Ori é a cabeça, né? Mas esse Ori, que é essa coisa espiritual, essa cabeça espiritual, que você vai juntando essas coisas aí, você junta, e é a Jalá, que é a divindade, que vai juntar essa coisa espiritual, que você levou para ele lá, no seu corpo físico. só que esta junção, é uma das escolhas que você faz no mercado de doce, você se preparou adequadamente, né? Para aquilo, tem uma série de preparações que você faz, essa junção vai ser uma junção boa, ou uma junção fraca, mas é uma escolha que você faz, significa que, lembra, no Ode Bobeco, você pegou o caráter, mudou a personalidade, é por isso que as pessoas têm personalidade diferente, caráter diferente aqui, porque elas escolheram ser esse personagem que elas são, né? E o Ido, com a Jalá, quando você juntar, vai definir a facilidade, no final das contas, a Jalá, ele define a facilidade ou a dificuldade que você vai ter na sua vida, então, essa também é uma escolha, se a sua vida hoje é fácil, é difícil, foram escolhas que você fez no mercado de Ido, quando você juntou aquilo que se perde, aí tem outras histórias, complemento isso, e aqui eu estou fazendo uma interpretação mesmo, né? Que algumas pessoas podem discordar, mas essa, a questão do Ido, de você escolher a Jalá, algumas pessoas acham que é por acaso ou não, que você tem azar, pode ser também, tá? É uma interpretação que quando você vai na casa de Jalá, se você pega um molho mal cozido, aí não é quando você está vindo para o Orum, para a E, lá no Ironã, a chuva, não sei o que, aí o senhor vai caindo, aí eu tenho que contar a história, por isso que eu falei que eu sou até longo, eu tenho que contar a história do Biomundá, que está aí no Odum, que explica isso, que na vinda para cá, você perde componente, então você sai de lá do Orum com o Ori, com essa cabaça de hospital, o Ori, o Ori, hospital forte, quando chega aqui está reduzido, e é por isso que pessoas têm dificuldade aqui, que eu não tenho, mas para explicar isso eu tenho que contar a história que está em Obenon, o Biomundá, que é da Faupê, e essa história é muito interessante, e tem várias interpretações para isso, então se não são simples, eu estou aqui resumindo um entendimento meu, eu lembro, eu estou falando aqui, resumo de versos, versos e versos que eu estou resumindo aqui, não estou contando um verso, estou dizendo o seguinte, e aí, então que essa é a escolha, porque o Eli Buibon, nesse livro aqui, é um minutinho, ele descreve aqui que existem sete etapas, sete etapas, que você passa antes de você conseguir compor isso tudo, as duas primeiras dele, a Jalá, se não me engano, é a etapa cinco, seis, as duas primeiras que você vai em Fá e faz uma consulta, e faz um E-Bó, prepara, tipo, para isso tudo você vai fazer, para que tudo dê certo, o que significa que lá, no próprio Alú não tem em Fá, né, tem um Alú, por quê? Aí a interpretação, em Fá, na verdade, é o conhecimento do Nuno Mário, o conhecimento de dois, de Deus passando para a gente, então se você consulta em Fá também no Alú, para se preparar para isso, e aí tem, dentro das, eu estou aqui me estendendo, porque o assunto é complexo, eu vou ter um texto muito longo, né, quase um livro sobre isso, né, um livro bom, vai ser um livro ruim, como tem cheio de livro ruim por aí, só tem livro merda, sobre esse assunto, inclusive, esse que você acha que é bom, que tem aí, o famoso ali, olha só, esquece, mas olha só, mas vamos lá, porque tem que ser baseado em Fá, pode ser coisa de, bababarão, então não, então eu estou voltando ao seguinte, tem a preparação, e tem pessoas que não fazem essa preparação, lembra o pessoal, o pessoal que não vai nas duas fases anteriores, que fazem, outro vídeo eu vou falar só sobre essas fases, porque como eu falei, eu tenho que falar em pedaços, eu estou aqui, estou até tomando cuidado, estou tomando coisa demais, não tenho que focar só nisso, não se preparar, mas então, voltando à pasta da predestinação, você não começa a falar demais, a gente não vai, ah, lugar nenhum nesse vídeo, então eu falei o seguinte, você juntou, lembra, numa daquelas fases, as sete fases, você vai para o Lodumara, que é uma fase, para lá, ele te dá o destino, e aí para falar do destino, vai ser em outra vez, não vamos falar dos destinos todos, eu estou simplificando aqui, você vai receber lá, baseado no que você quer, te dá os instrumentos, instrumentos, não sei o que, mais a designação do seu, antes da guarda, monta o seu, ali, que é essa cabaça espiritual, ajalá, no Osbomecum, você vai pegar o seu iuá, a composição, que vai ficar aqui também, junta isso, e ajalá faz a questão da moldagem, da coisa que dá a junção disso com você, está certo, então é isso que vai ser, então o que acontece, é por isso que se diz que existe uma, e existem fases nesse processo, então, aí até assim, na questão do ajalá, o ajalá, ajalá é só isso, é a divindade, o irumolé, é que faz a junção, dessa, dessa sua, cabaça espiritual, que você já escolheu, com o seu corpo físico, ele vai juntar as duas coisas, então, a velar não te dá um olho, ele, ele te dá essa junção, alguns dizem, que você pode escolher, ah, não sou ruim, você não diz, não, eu quero ter uma vida mais difícil, que eu tenho dificuldade, então assim, isso é uma interpretação, a outra interpretação que você pode ter, que é o acaso, você não escolheu bem lá, aquela, essa junção, e no caminho você tem dificuldade, então a gente pode ter duas vertentes, na qual eu posso dizer para você, que eu, eu não tenho resposta para você, são duas possibilidades sinceras, diria, entendeu, que você pode ter, de fato, se você for lá para o B, eu vou dar, a coisa foi o acaso, você não se preparou adequadamente, pelo outro lado, se eu for pegar aqui, o que está no, ele é bem bom, foi, escolhido, então você pode, ficar, como olha, você tem as duas possibilidades, o importante é que você escolheu esse personagem, que eu vou trazer para você, escolheu seu destino, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, então a predestinação que você recebe, é isso tudo que você juntou, por quê? Porque você recebeu coisas, para que você pudesse executar aquela missão, entendeu, aquele troço lá, então esse preparativo, e aí você vai fazer, bom, preparativo, e aí algumas pessoas podem, nesse momento, bom, mas e o Odoo que a gente recebe, você não recebe Odoo nenhum, gente, Odoo nenhum, olha só, vou explicar de novo o que é Odoo, Odoo é o signo que reflete a informação para o Obraó, então isso tudo que você escolheu aqui, reflete para o Obraó um signo, na qual, nesse signo, ele consegue entender mais ou menos o que você escolheu ele falar, então você não recebe o Odoo, você recebe essas coisas que eu falei aqui, o reflexo disso, ou seja, a sombra disso, vamos dizer assim, a imagem disso, se manifesta para o Obraó através do Odoo, e é através do Odoo que o Obraó vai entender, em parte, o que você escolheu lá, porque são muitas coisas, então ele pode, ele pega um geral, ele vai entender um geral, e depois vai entender com mais detalhe, pelos adultos que foram escolhidos, ah, então ele escolheu um caráter desse tipo assim, vai ser tal pessoa, entendeu? Então assim, onde é que entrou o Odoo, e o que eu queria chegar, se a gente chegar nessa parte, tá bom, então, já falei que o Orixá chegou lá, porque você, né, foi duas coisas importantes aqui, cara, que o Orixá entrou dentro do seu Ori, porque você escolheu um determinado destino, e você já pode ter uma ligação com aquele Orixá, ou, na realidade, o Orixá mais adequado àquele objetivo, e isso explica por que que pessoas nascem com o Orixá diferente, se não, porque os africanos têm aquela visão, todo mundo que nasce na minha família tem o meu Orixá, todo mundo que nasce naquela cidade tem o meu Orixá, lembra? Essa é a visão que eles têm lá. Não é a visão que a gente tem aqui, ou seja, nós não temos esse vínculo com essa interpretação. Aqui, como é que acontece? Cada um tem o Orixá diferente, não é isso? Quem está certo? Eu acho que essa visão aqui está certa. Aquela visão lá, que todo mundo é do Orixá tal, eu teria que discutir mais, eu nunca teria que discutir com algum bubalodecente nigeriano, com o Yorubá, para poder ver, né? Pode ser que seja assim, o Orixá genérico, todo mundo ganha, mas, na verdade, você é de Orixá diferente. Eu só tive contato com uma, uma nigeriana, que eu participei de uma obrigação, que a nigeriana fez obrigação no candomblé, ela fez iniciação, e ela era daquela cidade de Oxu, e ela, por acaso, era de Oxu, mas ela era de um pouquinho diferente, né? Era de uma Oxu ligada com o outro Orixá. Então, na realidade, apesar de ela chegar lá, ela aqui se manifestou de uma forma diferente, tá? Já especializada. O que veio a confirmar de que é essa visão minha, que eu estou passando para vocês, de que a interpretação correta é essa. Cada pessoa recebe um Orixá de acordo com o objetivo. Então, nós não estamos errados na nossa visão de que Orixá é uma coisa individual ligada. Isso também está no Elibuibum, tá? Ah, assim, está aqui um negócio dele. Só para você ir lá nas entrelinhas, você vai entender isso. Porque o Orixá está ligado a isso. A verdade, ele está falando com a pessoa e tem. Então, você tem que tomar cuidado, por exemplo. Então, assim, essas coisas que eu estou falando tem variações de interpretação. Eu estou passando para vocês a minha. Então, essa coisa se confirma. Então, por que que nós aqui no candomblé, voltando ao ponto, a gente entende que as pessoas podem ser o Orixá, A, B, C, D, alguns com algumas diferenças. O destino delas é diferente. Então, isso explica. Então, o que é importante quando a gente descreve o modelo? Quando a gente faz o modelo, esse modelo é uma teoria. É um modelo. Aí, depois que você bora esse modelo, você tem que ter os dados da prática para confirmar aquele modelo. Então, assim, o modelo é esse. Aí, você transporta ele para a vida real. Com os dados aqui, né? Alimentando esse modelo. O modelo se confirma? Sim. Então, o seu modelo está certo. Se você começa a ter... Não, mas pode ter uma exceção. Só quando começa a ter exceção demais que você não preveu no modelo, porque o modelo também tem que prever as exceções, tá? Simplesmente, se a gente joga fora, esse modelo não sai para nada. Então, eu estou falando o seguinte, o que eu estou falando desse modelo aqui se confirma na prática. O modelo foi feito a partir de dados reais. Você tem os Orixá, os resultados diferentes. Tudo que eu estou falando aqui, junta com a prática. Então, eu estou mostrando para vocês aonde chega o Ori. Aí, eu vou falar agora a parte mais importante. depois eu volto a comentar sobre o Ori, né? Que é a parte onde entra o nosso amigo onde da guarda. E aí? Quem é a divindade pessoal? A divindade pessoal. A divindade pessoal entra agora. Isso também está em um outro... Acho que tem uma pergunta também. Onde... O meu lugar é bem interessante, porque eu vou explicar por que esse é o Duro importante. Você ganha uma divindade pessoal. O Ori. O pessoal também chama de Ori. Está vendo? Os nomes se repetem e tornam tudo muito confuso. Vamos chamar de NQG. Ou... Tem gente que chama de NQG. Eu acho um bom nome. Anjos da guarda. Esse anjos da guarda, que o pessoal... Ah, é importantíssimo! Tudo é anjos da guarda. Olha só, eu tenho uma visão um pouco diferente. O que é importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo é o orixá. Está certo? É o orixá que é o orixá. O anjos da guarda também é importante. Mas aonde ele entra na sua vida? Eu vou explicar agora. Eu vou falar só sobre o anjos da guarda. Porque veja bem. Vamos fechar. Até o momento que eu falei agora, eu disse para você que você vai a Deus. Falei de um monte de preparativos. Expliquei que eu tenho que falar mais coisas sobre esses preparativos. Eu estou resumindo aqui. Os preparativos são mais complexos. Mas o que eu estou falando de resumo. Eles compõem um personagem que você criou para você. Você se juntou. Isso tudo está agrupado nessa cabaça espiritual, que a gente chama de ori. E que, através de a Jala, você vai juntar essa cabaça espiritual com o seu corpo, que vão formar essa que vem para cá. Então, tudo... Você se preparou para aquilo. Beleza? Então, assim, a maior parte do ori está aqui. Essa é a composição. Eu falei de uma área de Jalá, corpo e conjunção. Está certo, né? E falei do Odú. Pensei, ah, Deus bota o Odú dentro do senhorino. Não. O Odú é a tradução do que está dentro do senhorino. Não tem Odú lá dentro. Dentro é orixá. Bom, e aí, qual é a outra parte? Eu estou aqui coçando. Lamento, mas, cara... Essa época do ano, essa hora, meio complicada. Essa divindade pessoal... Mais uma vez, minha visão sobre isso. Tem pessoas que vão falar coisas diferentes para você. Escolhe. Baseada na informação, escolha o que você acha que é mais razoável. O anjo da guarda está ligado a ori. Não está? Beleza. Então, o que é que ele está ligado? Ele está aí ligado à sua consecução do seu destino. O anjo da guarda, o ori, o ori lá do céu, a sua divindade pessoal, ela existe para te orientar e te preservar em relação ao seu caminho, o destino que você escolheu junto ao do Mário. Entendeu? É ela, quando a gente nasce, a gente não tem a memória do que a gente planejou para a gente. Lembra? Isso está em Grosso Mejo. Ele nem tira a nossa memória. A gente encosta lá na árvore, no Igui, que vai perder a memória. Isso é uma coisa que está aqui. Ele nem... É uma sede de ele nem com Deus. Então, ela tira para a gente não poder ficar indo e voltando nem sabendo. Então, assim, você vai para cá e você tem que descobrir o seu caminho. Por quê? Porque isso é importante. Tem um outro aspecto dessa conversa, que a gente pode falar. Eu já falei em outros vídeos, mas posso repetir aqui. A vida tem que ser um livro branco. Você não pode começar uma vida com conhecimento. conhecimentos anteriores, não sei o que, saber o que fazer. Porque, senão, não vai ser um livro branco. Você vai poder exercer seu livro aberto e escolher o que você quer. Sua aventura vai ser ruim. Tem que começar com um livro completamente branquinho. Então, isso, mas isso está definido, explicar em Uroso mesmo, com a relação de Lerene com a gente. Então, aí, o anjo da guarda, onde é que entra essa divindade? Eu estou tentando explicar isso agora. Ela entra apenas, isso é a minha visão, para te orientar em relação ao destino que você escolheu. Por isso que quando você está aí... Esse é o meu modelo, que é diferente de outros modelos. Por que o meu modelo, eu digo que vale, o meu modelo se confiou. Quando você vai e faz, e a pessoa está desorientada, está sem produtividade, sem o que fazer, qual é o que surge em falo de consulta? Ou mesmo, até no jogo de busca, quando vem... Ah, você precisa fazer um Buri, para melhorar o seu vínculo com o Buri. Vou tirar aqui a parte, que as pessoas dizem que tem que fazer Buri para a saúde, e essa conversa de Buri para a saúde fica para um outro dia. Entendeu? Então, vamos para lá. Não é para isso. Buri, mas serve. Mas o Buri é isso aí, né? Você tem o seu anjo da guarda, tem você. Você precisa se ligar com ele, para quê? Para você voltar de novo, opa, preciso ter minhas orientações e ajudar. Então, essa divindade pessoal, ou ali e lá, ou ali da gente, é aquela que cuida do nosso destino, aquela que nós planejamos com Deus. Então, Deus bota essa divindade, que tem a consciência do seu destino, para lhe ajudar e te manter nesse caminho, te ajudando. Então, por isso também, olha como o meu modelo se confia, por isso também que o Buri pode lhe atrapalhar. O meu modelo tem que estar certo, porque se confia no mundo real. Por que o Buri pode, isso acontece em Fá? Se o Buri está lhe atrapalhando. Não sei se pensou de Candomblé, não lembro mais se tem essa visão. Que o Buri pode ser uma das fontes dos problemas da pessoa. Por que o Buri está lhe atrapalhando? A gente fala e fala, ó, se o Buri está lhe atrapalhando. Isso é verdade, tem vários, tem Odus, muitos Odus, que se repetem essa história. O Buri está lhe atrapalhando. Eu já peguei até recentemente, mês passado, de uma pessoa que eu disse, olha, o Buri está, o seu problema é que o Buri está lhe atrapalhando. Por que que isso acontece? Porque você está tomando um rumo, a sua vida está tomando um rumo, ou o seu comportamento pessoal está tomando um rumo, que é diferente daquele que você planejou para você mesmo. Aí, nesse ponto, o Buri não está entrando no mérito de se é bom ou se é ruim ou só. Você planejou alguma coisa para você lá, ele fez parte disso, e ele é a divindade que vai preservar você neste caminho que você fez para você. Quando a gente faz um Buri, a gente está buscando você, te colocando nesse caminho de volta, buscando assim, se alinha de novo para que você possa saber o que é bom, o que é ruim, qual caminho que você pode tomar. Aí o seu Buri começa a lhe atrapalhar. Então, quando você está saindo fora, o Senhor lhe vai tornar toda a sua vida difícil. Aí a sua vida pode ficar difícil, por exemplo, por outros motivos. Por exemplo, se você planejou ir para esse lado aqui, se você planejou esse rumo para a sua vida, você recebeu o quê? De Deus os instrumentos para aquele destino que você estabeleceu. Ele fala, eu quero ser isso, eu quero realizar isso, eu quero ter essas conquistas, eu quero ter a família, eu quero ter isso tudo aqui. Você pediu a Deus, Deus lhe deu os instrumentos. Lembra? Você combinou com Ele. Se você resolve ir para cá, você está com as ferramentas erradas. Você precisava ter chave de fenda e alicate, você tem aqui chave de boca e máquina de solda. E você não tem... Aí, realmente, você vai ter muita dificuldade. Você escolheu alguma coisa que você, cara, não tem aquela pitidão para fazer. Entendeu? Então, olha como o modelo fecha. Por que pessoas, às vezes, escolhem dificuldade? Tem coisas que não dão certo na vida. Elas estão fazendo alguma coisa para a qual elas não foram preparadas. Claro que também, como eu expliquei no meu modelo, no meu modelo se confirma, tem pessoas que nascem sem defeito da preparação. E aí, essas, tudo que elas escolherem vai ser uma merda só. Verdade? Mas é isso. Está lá. Está em outro. Por que eu falei essa coisa de pessoas que nascem sem a preparação? Porque também está em Fá. Pessoas que nasceram sem preparação. Muito ligado a Ilossom. A Ilossom. O Duos de Ilossom em pessoa não se preparou para vir. Veio contando com a sorte. E, verdade, tem. Então, assim, quando eu falo... Esse modelo que eu estou explicando para vocês, ele é todo corroborado com coisas que estão em Fá, em versos e coisas certas. Então, quando eu falo o modelo, ele se confirma. Não estou inventando essas coisas todas aqui. Então, não sei se está confuso. Mas, vamos lá. O que eu estou te explicando para vocês? Que o Duos... Perdão. Que o Ori. É essa atividade que cuida do destino. Aí, meu... Ah, o importante. O importante para a sua vida? Olha só. O Ori é muito importante para a sua vida. Te mantém no destino que você quer. Mas não é tudo na sua vida. Assim, o que você tem que ter muita atenção? É o Orixá. Eu já falei. O que é mais, 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 mais importante para a sua vida? Por quê? Porque o Orixá é o que interfere no Ayer. Mas, antes de falar isso, eu vou falar. Existem uma série de Odus que... É isso que eu estou falando para vocês aqui. Esse modelo. Eles se confirma com uma série de Odus. Isso está em Obe. Por que que os... Geralmente... O maior quase doido. Obe é o nascimento. Onde surge. A pessoa humana surge o Obe. Obe são os Odus que definem muito dessas informações que eu estou trazendo para vocês. Obe é o Undá. Onde tem as maiores informações sobre Ori. Por quê? Obe é o que nasce. Obe é o Undá. Aquele que você retira a dificuldade do seu caminho. A ação está lá em Obe. Então, é o que traz. Então, os principais Odus de Ori que explicam estão... Obe é o Undá. Estão em Oque. O Eku. O Eku é o Undu que te liga ao seu passado, às vidas anteriores. E grande parte do que você tem hoje, um dos destinos... Quando a gente escolhe, vai para Deus. Eu preciso falar isso agora. Um dia a gente vai ter mais tempo para falar. Uma das coisas que a gente tem lá é o seguinte. Existe um destino que você escolhe. Eu quero isso. E tem um que Deus lhe dá. Está certo, né? Um destino que Deus lhe dá. Que destino é esse que Deus lhe dá? Na verdade, Deus lhe dá um destino baseado no seu histórico, na sua vida que você passa. Então, só um momento. O que você tem na outra vida, o acumulado de créditos que você obteve na sua vida, vem de Otuá. Então, O Eku, o vínculo com as vidas anteriores. Otuá também, na relação às bênçãos das vidas anteriores. O Eku, os ciclos. O Beu, que você surge. O Bará, justamente os objetivos, as metas. Então, todos esses são Oduos ligados a onde você encontra essas histórias que definem isso. Toda essa conversa aqui você vai encontrar nesses Oduos. Então, aí a gente chega a essa questão do Orixá. Por que o Orixá é importante? Porque ele faz parte desse Ori. Foi um instrumento que se ganhou. E é o Orixá, isso está em Oxeto Ápatra, a divindade que Deus colocou para interferir no Aê. É o Orixá, é o poder de Orixá, é o axé do Orixá através de Exu, a informação através de Orumilá. Existe uma ligação muito forte de Orixá com Orumilá, no sentido de ser ele o transmissor das informações para a gente. Os Orixás estão ligados ao oráculo, o oráculo está ligado ao Orumilá. As divindades se unem, o Enxu, o cara que traz o axé para o Orixá poder interferir. Então, o Orixá é a divindade mais importante nessa religião, na sua vida. Não, mas é Ori. Olha só, na sua vida, nas coisas que você tem que fazer, que você tem que realizar no seu dia a dia, é o Orixá. E o Ori? O Ori é aquele que está cuidando ali do seu destino. Quando você está para frente, para frente. Claro que o Ori pode interferir, no sentido até da atuação do Orixá na sua vida, no sentido de dificultar ou facilitar, porque você está fora do seu destino. Você está, ó, aqui está bom, está ruim. Mas ele, o Ori, em princípio, essa divindade Ori, né? A divindade Ornambar, do Enkeji, é o cara que preserva você em relação ao seu destino. Então, há um vínculo, a existência dele é para isso. O Ori não substitui o Orixá. Ele é o guardião do seu destino. E está ligado a isso, opa, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu desembarco aqui. E o resto do dia a dia é o Orixá, que está fazendo essa coisa tudo, né? E o Ornambar, a parte da informação, o Exu, a transmissão do Axé. Então, assim, o que é a divindade importância da sua vida? Orixá. Então, o que eu estou falando aqui pode estar contrário ao que muita gente diz para você. Que é o mais importante? Olha só, eu estou botando tudo no contexto, estou explicando, estou dizendo qual é o modelo e por que esse modelo se confirma. Baseado nessa informação, você diz o que você quer acreditar. Acredita o que você quiser. Então, o Ori, o Ipodacíma está ligado ao destino. O Orixá está ligado a essas ações. Aí, já buscando uma finalização, para o entendimento disso aqui, o que é que a gente tem? Nós temos o nosso corpo, a nossa alma que está aqui dentro. Está certo, né? Então, o nosso corpo não é um receptáculo vazio, foi criado. A gente nasce no Orum, através do útero, vem para cá, cresce aqui com as energias desse ambiente. E o corpo é o que nos materializa aqui. Sem isso, a gente não materializa. Não existe comunicação de Orum a esse, sem o corpo, sem nascer através de um útero. Não existe. É assim que funciona. O Ori, esse pacote espiritual que você recebe, que compõe o seu personagem atual aqui, o seu espírito aqui, que vão, até aquela visão espiritual, não vou entrar nesse caso aqui, que vão compor. E você juntou lá, através daqueles instrumentos que eu falei, e pretendo até falar mais sobre eles, está certo? E aqui dentro, você está ligado ao Orixá, ligado a Deus. Então, o Orixá é a sua ligação com Deus. O suporte de Deus à nossa vida aqui é o seu Orixá e todos os demais. Então, o Orixá é o suporte de Deus à vida que você está levando. E o oráculo, através de Orumilar, é a busca da informação. Tanto vem a sabedoria, o guia do comportamento, a ética, como também a busca de socorro para você fazer. Então, quando você precisa se orientar à sua vida para melhorar, através do oráculo, você vai a Ori, que é aquela divindade que está ali para orientar você no seu destino. Por quê? Porque ela sabe o seguinte, olha só, quando você vai lá junto a Deus, você pavimenta uma alta estrada bonitinha, lisinha, onde você pode ir lá, uma autoban, né? Daquela que você pode ir a 300 km por hora para o seu carro. Essa autoban foi a que você definiu com Deus. Você está com tudo, você tem lá uma Porsche 911 e aquela autoban para você chegar e atingir o que você quer na vida. E aí, bom, mas você tem livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Isso nunca tirou da sua mão. E não diz que você só pode entrar na autoban. Você pode ir para o Correio, você pode pegar uma vicinal, só que o seu Porsche 911 você não vai mais correr a 300 km por hora, vai a 80. Ou você pode pegar aqui, né, caminhos mais difíceis ainda, fora de estrada. Aí a sua Porsche 911 vai pifar lá, você vai ficar parado. Porque você precisaria ter um jipe, né? Um jipe não, um jipe é um jipe, um jipe é um carro ruim. Você precisaria ter uma 4x4 ali, né? Um controller para você poder superar aquilo ali, entendeu? Então, assim, você está com o carro errado. Se você decidiu pegar, se você veio com a Porsche 911 e você decidiu fazer um 4x4, né? Uma trilha, você, cara, com o seu 911 você vai quebrar ele ou você vai parar no meio caminho. Você tinha que ter vindo com o controller. Então, sim, as estradas são essas. Se você tem a sua autoban e você tem as outras que você está num lugar inadequado. Entendeu? Então, esse é o pacote de composição. E NQG é o preservador do seu negócio, né? E o Orixá. Então, onde entra o nosso Orixá? O nosso vínculo com Deus, gente, é através de Orixá. É Orixá. Por que eu falo isso? E por que eu digo, né? Eu sou parte da cidade, é o seguinte. A coisa mais importante da vida de vocês é Orixá. A coisa mais importante da vida de vocês é Orixá. Por que? Porque, um, você nasce com ele e o Orixá, isso é o Taiyó Shetua, é a divindade que tem a possibilidade de se ligar ao Aê, ao Urum Aê. Então, a ligação do Urum Aê, a ligação de Deus entre Urum Aê, ou seja, a manifestação de Deus no Aê, ela é feita através de Orixá. Então, é por isso que ele é mais importante. Ou seja, Deus se manifesta aqui através de Orixá. E você está ligado ao Orixá. Então, é ele que vai tornar a sua vida fácil, vai abrir seus caminhos, vai resolver os problemas, será sempre Orixá. Então, tudo, para você ter bem sucedido, vai ser através do caminho de Orixá, a concordância com aquilo. Tudo vai passar por Orixá, porque Orixá é Deus e está lá em cima. E, mas e Orixá nessa história? Sem importância, sim, ele está lá. Ele é o cara lá, com a charretinha, tocando o bumbo, preocupado com o seu destino. Se você sai para lá, sai para cá, ou se você está no seu destino, se você ainda tem dificuldade, pessoas que estão trabalhando, vai dizer que você está lá, tem gente jogando, né, se está com o seu Porsche 911 na sua autobahn, tem gente jogando pedra, tem gente jogando óleo, não é isso? Pode ter isso. Aí, o Orixá fala, ô, ô, Deus, olha só, tem um problema lá, o cara está lá na autobahn dele, com 911, mas tem gente jogando óleo na pista, tem gente querendo que ele tenha um acidente, tem gente jogando pedra no carro dele. Aí, opa, vamos fazer alguma coisa, né? E, de acordo com o Orixá, não existe, se tem um pecado no mundo grave junto a Deus, é quando, e olha essa informação importante, se existe um pecado no mundo junto a Deus grave, que você pode perder a sua vida por causa disso, perder essa vida, você vai ter que nascer em outra vez, é quando você interfere no destino de alguém, é essa informação importante, né? Se você, com os seus atos contra pessoas, né, sua maldade humana, se basear na maldade humana, você interfere no ori, no caminho daquela pessoa, se a pessoa está seguindo o caminho do ori dela, o caminho do destino dela, correto, e você interfere neste caminho, você está fazendo uma coisa gravíssima junto a Deus. Pode ser que a sua vida termine nesse momento, ou pouco depois, porque isso é uma coisa gravíssima junto aos olhos de Deus, tá certo? Acredito você ou não. Então, era isso. Bom, o que mais que eu tenho que falar aqui? Tá, só um momento. Então, era isso. Então, assim, ori, não existe pré-destinação, certo? Ori é, mas existe ou não existe, né? Existe o destino, essa coisa, então ori está ligada a essa coisa do seu... É que eu falo que não tem, depois eu falo que tem. Não tem daquele jeito que as pessoas falam, tem desse jeito que eu estou dizendo, que você tem uma pré-destinação, um destino esperado, né, para cumprir, e está lá. Então, nessa minha explicação, eu botei ori, botei ori chá, disso que é importante, essa é a minha visão. Minha visão baseada nas coisas que eu li, que eu interpretei, que estão nos versos, tal, eu citei os versos aqui, né, em detalhe. Essa é a visão geral do como surge ori, entendeu? O objetivo aqui era falar assim, como surge ori na sua vida. Ah, sim, é assim que ele surge. Essa é a manifestação de ori. A composição, o detalhe disso aqui, tem mais história para você entender, mas é assim que compõe. Isso aqui é o que se chama de ori, e essas são as forças e os elementos envolvidos, está certo? Mais uma vez, espero que tenha sido útil para todo mundo. Se alguém tiver dúvida, escreva em comentários, peça, mande e-mail, eu respondo, está certo? Então, vamos lá. Abraço e até o próximo. Abraço e até o próximo.